E a partir de agora você vai ter a oportunidade de ficar por dentro de uma parte muito grande do mercado imobiliário. Porque dentro do nosso programa Shop Tour Imóveis nós vamos mostrar algumas casas, apartamentos ou mesmo um lugar bem apropriado, gostoso, para você poder construir a sua casa. Começando agora Shop Tour Imóveis.